O Ministério da Justiça divulgou nota em que lamenta a morte do haitiano Fetier Sterlan, de 33 anos. Morador da cidade de Navegantes, em Santa Catarina, ele foi atacado e morto a facadas por um grupo de cerca de 10 pessoas no último sábado. O haitiano chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou à Polícia Federal que tome todas as providências cabíveis para apoiar a Polícia Estadual de Santa Catarina nas investigações. Na nota, o Ministério da Justiça informa ainda que vai continuar implementando as políticas que respeitem a integração dos estrangeiros na sociedade brasileira. De Brasília, Ana Gabriela Salles.